Não deu para o Fortaleza, o Botafogo soube aproveitar os mínimos espaços que teve no jogo para marcar dois gols com Igor Jesus. A estratégia de Voivoda de deixar a bola com o Botafogo não deu certo e acabou sendo penalizado no segundo tempo. Infelizmente, o Fortaleza viu a sequência de vitórias cair, as análises do jogo e os créditos ao ESPN Brasil. No segundo tempo, só que no segundo tempo, quando o Fortaleza tenta sair um pouco mais, é quando ele começa a deixar mais espaço. E aí aparecem os espaços para o Botafogo jogar. Um lançamento espetacular do Alexander Barbosa para o Igor Jesus fazer um belíssimo gol. A vitória do Botafogo foi justa, é uma vitória muito importante. Não é coincidência, Dani, que a gente, ao analisar alguns jogos, falar Nossa, que jogo bom tivemos no campeonato. Não é coincidência que as últimas vezes que fizemos isso foram jogos do Botafogo. E não é coincidência que o Botafogo é líder. No intervalo curto de tempo, o Botafogo ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Fortaleza. Tem ganhado os confrontos direto, jogando a sua maneira. Hoje mereceu vencer e por isso é o líder. E ainda se reforçando, Vitinho já anunciado, Adrielson, no Brasil, muito próximo de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Jean, alguma coisa saiu do roteiro ou está dentro do previsto o que aconteceu nesses 90 e poucos minutos de hoje? Tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite. Eu estava pensando exatamente isso. Acho que o jogo foi, seguiu muito um script muito provável, né? Que todo mundo talvez imaginasse. Eu não faço crítica nenhuma ao time do Fortaleza por ter jogado dessa maneira. Acho que era até óbvio. Se a gente considerar, é bom lembrar, o Fortaleza é o time com a menor posse de bola do campeonato brasileiro, né? Um posse de 41%, 41, 42%, mais ou menos. É o time com a menor posse de bola. E é assim que ele é ainda, é bom que se diga, o líder por pontos perdidos do campeonato brasileiro. Você vai jogar contra o Botafogo, que pra mim joga hoje o melhor futebol do Brasil, já faz algum tempinho que joga o melhor futebol no Brasil. Fora de casa, nesse contexto, tendo toda essa força abrindo mão da posse de bola. Então, e aí a gente tá vendo a posse de hoje. Bem menor do que a média do próprio Fortaleza, que já é a menor do campeonato brasileiro. Então, 36 contra 41, 42. Ou seja, acho normal que tenha sido assim a postura do Fortaleza. Como disse o Zupa, não é que tenha conseguido encaixar tantos contra-ataques. O Botafogo foi melhor a maior parte do tempo. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo. Já tinha desperdiçado algumas boas chances. Mas é curioso que mesmo o Botafogo tendo muito mais posse de bola do que costuma ter, hoje ele teve muito mais posse, porque o Botafogo também é o nono nessa classificação de posse de bola. Geralmente abaixo do 50 ou pouco acima do 50. Exatamente. Então, mesmo assim, o Botafogo consegue os seus gols como? Na velocidade, na transição rápida, num baita lançamento do Alexander Barbosa, que aliás já fazia uma partida impecável defensivamente. E aí aparece também participando do lance do gol. Então, acho que assim, a vitória é completamente justa. Acho que não há nada para se discutir. Basta olhar as grandes chances criadas. Quem produziu mais. Acho que o Botafogo... E o Vars alvo o árbitro. E o Vars alvo o árbitro. Aliás, eu até discuto assim. Para mim, é um lance tão claro, né? E a gente, quem acompanha o futebol europeu, vê que muitas vezes, lances assim... O Vars só avisa o árbitro, ó. Pode... Pode seguir, né? Pode seguir, porque não foi nada... A marca... Aí podia marcar escanteio, que até tinha sido escanteio, né? Ou bola ao chão, como ele acabou fazendo, porque acho que talvez tivesse apitado antes da bola sair. Mas, de qualquer maneira, para mim, nem precisava do VAR, porque claramente não havia toque na mão nem nada. Mas é um resultado completamente justo e um campeonato ainda muito aberto, né? Pelo que a gente está vendo do Botafogo, pelo que a gente viu do Fortaleza mais uma vez, e repito, ainda por pontos perdidos, é o líder. Por um Flamengo que, nesse momento, se vence os dois jogos que tem, iguala o Botafogo na liderança do campeonato, se vence os dois jogos a menos. Por um Palmeiras que só tem o campeonato brasileiro. Então, tudo indica que a gente vai ter uma reta final de campeonato brasileiro muito legal. Sim, só para situar quem, por acaso, falou Ah, como assim por pontos perdidos? É porque o Fortaleza, assim como o Flamengo, tem um jogo a menos ainda do que o Botafogo, que está com a tabela completa, fez seu 25º jogo hoje. Breyler Pires, boa noite para você. Quero te ouvir também, para a gente já entrar todo mundo aqui no papo. Acho que tem muito elemento, né? Tem muita coisa interessante para a gente observar e analisar desse jogo de hoje. Sem dúvida, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Primeiro, louvável o que as duas equipes fizeram, porque foi um jogo frenético, com um jogo de 32 finalizações e um jogo envolvendo as duas equipes que mais jogaram na temporada. 57 jogos do lado do Fortaleza, 56 do Botafogo e, ainda assim, dois times dispostos a entregar tudo o que tem de melhor. O Fortaleza não negociando, perna não negociando, entrega a partida e o Botafogo mostrando o seu repertório. E essa é uma virtude do Arthur Jorge. Hoje foi um jogo que simboliza tudo o que a gente vem falando sobre esse Botafogo, que, pelo menos no meu entender, é um time mais completo que o do ano passado. É um time que tem mais forma de jogar. E hoje isso ficou visível. No primeiro tempo, o Botafogo, com 75% de posse de bola, consegue criar as principais oportunidades. É verdade que a maioria delas com o Luiz Henrique, na jogada clássica do lado direito, partindo para o um contra um e até no começo do segundo tempo ele faz duas jogadas parecidas e ali, não fosse o João Ricardo, o Botafogo já teria aberto o placar. Mas, além disso, o Botafogo tem mais. Tem o Marlon Freitas com o lançamento e ali ele, distribuindo o jogo, funciona praticamente como um terceiro armador do time, juntamente com Almada e Savarino. E o Botafogo, que mesmo perdendo o Cuiabano, que poderia ser um abalo para o time, pelo menos no aspecto ofensivo, consegue se rearranjar. O Marçal sobe bem menos, mas cuida ali do Breno Lopes. O Breno Lopes não consegue fazer muitas jogadas, tabelas com o Pochettino no setor. E o Botafogo é equilibrado, sabe o que fazer com a bola, não foi ali uma posse de bola estéreo do Botafogo e também foge do estereótipo, embora o Jean tenha ressaltado que o Botafogo conseguiu fazer os seus gols de forma muito direta, contundente, até usando a bola no espaço. Mas quando tinha a bola, era um time bastante perigoso também e que conseguia penetrar nas linhas de marcação do Fortaleza, que é um time que marca, que tem uma marcação muito forte no meio campo. O Pochettino faz a primeira pressão juntamente com o Lucero, mas o Lucas Sacha e Hércules dão muita consistência no meio campo. Mas apesar disso tudo, o Botafogo foi encontrando na base da qualidade técnica e também da qualidade do seu jogo os argumentos para vencer e para mim foi dominante durante toda a partida. O Fortaleza resistiu como podia, tentou ali a sua maneira, mas o melhor time, com mais repertório, com mais banco de reservas, levou a melhor e isso ressalta a qualidade também do trabalho do Arthur Jorge. Esse é um grande selo para afirmar que o técnico do Botafogo conseguiu levar essa equipe a um patamar superior ao do ano passado e naturalmente o torcedor botafoguense fica ainda mais otimista com a possibilidade de título brasileiro esse ano. Banco, repertório, tudo isso faz diferença, obviamente, né? Mas acho que o Botafogo também teve uma calma para se reestruturar. Três minutos de jogo, perde o Cuiabano, sai machucado, sentindo a posterior de coxa e entra o Marçal. O Breler já ressaltou características muito diferentes e o não desespero, assim, o Luiz Henrique, ele em determinado momento, ele precisa se reencaixar no jogo, eu não sei o quanto isso tem a ver com a saída do Cuiabano ou não, né? Porque são, enfim, lados distintos do campo, mas o meio campo precisa se remoldar e o Botafogo vai fazendo isso com calma durante a partida. É, no começo do jogo, os primeiros 20, 25 minutos, a gente vê a Elisandro Cuiabano logo com três minutos, é uma pena, né? Para mim, o menor lateral esquerdo da competição, mas os primeiros 20, 25 minutos do Botafogo, o time se movimentou pouco na frente e contra uma equipe, um adversário que tem a sua marcação tão encaixada e que estava em um nível de concentração para executar essa marcação tão alto como é o Fortaleza, o time mais estático e sem o Cuiabano para passar pela esquerda o tempo inteiro, já que o Savarino fecha muito para o meio e abre o corredor para o lateral, o Botafogo se mexeu menos e foi mais facilmente marcado. A partir do instante em que o Luiz Henrique sai da direita, veio para dentro, Savarino saiu da esquerda, veio para dentro, Igor Jesus sai de referência, o Almada movimenta bastante, o Marlon Freitas movimenta bastante. Essa movimentação foi tirando um pouco da referência de marcação do Fortaleza e foi permitindo ao Botafogo jogar um pouco mais em associação e é um time que se movimenta muito bem, a gente está cansado de ver, por exemplo, o confronto contra o Palmeiras pela Libertadores, a gente viu o gol do Botafogo com o Igor Jesus saindo da área para servir o Luiz Henrique dentro da área de cabeça. Então essa movimentação é muito importante para o Botafogo. A partir do instante que o time conseguiu se movimentar mais e encaixar muito bem as suas peças no bloco baixo do Fortaleza, as chances começaram a aparecer. E mesmo o Marçal fugindo das características mais agudas e mais ofensivas do Cuiabano, o gol impedido do Igor Jesus, o gol bem anulado, o cruzamento é do Marçal. É um tremendo cruzamento. E essa palavrinha espaço no futebol de hoje ela é muito valiosa e para um time como o Botafogo ela é muito necessária. E era algo que o Fortaleza estava negando demais. Até que o Botafogo também encontrou seus caminhos para encontrar as brechas. E assim, me impressiona, né? O começo do jogo, talvez não tenha sido o começo... Você imagina, né? O Fortaleza fazendo o que está fazendo no campeonato, o Botafogo jogando o que está jogando no campeonato. Muita gente imaginava vai começar um jogo cheio de chances e tal. E não, é muito difícil você criar chances num jogo como esse. Dada a intensidade tão absurda da marcação dos dois... É impressionante como os dois times tiram todo e qualquer espaço do adversário o tempo todo. É claro que o Fortaleza teve mais esse trabalho porque a bola ficou tanto com o Botafogo que o Fortaleza tinha que estar ligado o tempo todo para não deixar que, sobretudo nessa troca de movimentações, alguém tivesse espaço para criar alguma chance. Acho que a primeira bobeada do Fortaleza em relação a isso, a essa concentração, a essa intensidade, se dá até numa cobrança de escanteio, né? Pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, que a bola, se não me engano, ela até sobra acho que para o Luiz Henrique que tenta ajeitar para o pé esquerdo para bater, né? E acho que o torcedor até queria que ele chutasse... O torcedor reclama nessa hora. É, o torcedor reclama porque, de fato, a impressão que dá é que ele podia ter chutado já com o pé direito e ele acaba tentando ajeitar para a esquerda que é o pé melhor e tudo mais. Mas me impressionou demais também nesse começo do jogo a intensidade, a atenção, a concentração dos dois times, né? O Botafogo é um time muito físico, muito forte, que além de ter qualidade técnica briga muito, mas o nível de concentração, de atenção e de intensidade desse Fortaleza para marcar também impressiona. E chama atenção também como o Botafogo conseguiu evoluir nos últimos jogos em relação à parte defensiva. tinha sofrido no jogo contra o Juventude, três gols, vacilando na bola aérea, houve ali uma instabilidade e desde o jogo contra o Palmeiras é um time que é mais sólido embora sofre em alguns momentos. Contra o Bahia, o John precisou fazer boas defesas, ajudou a salvar o time. O John tirou e foi no carrinho, né? Foi bem ali saindo no Breno Lopes, mas hoje a gente vê o Botafogo muito sólido na defesa. Pelo Gregory, que faz ali um trabalho como um primeiro volante até aliviando também a carga para o Marlon Freitas e principalmente pela fase da dupla de zaga. O Barbosa voltou a jogar bem, voltou ao time titular merecidamente. O Bastos firme e seguro como sempre. Então, o torcedor do Botafogo está feliz pela volta do Adrielson e é necessário. O Botafogo viu que o Lucas Alter ainda é um jogador que precisa ser trabalhado, ainda jovem. Nessa temporada quando entrou o nível da defesa do Botafogo acabou baixando, mas hoje eu não vejo brecha para o Adrielson entrar com a bola que o Bastos e o Barbosa estão jogando. O Adrielson chega como opção no banco. Naturalmente, tem uma história no Botafogo, deixou uma ótima impressão em relação ao ano passado, mas a defesa está muito bem assentada e o Arthur Jorge conseguiu corrigir a instabilidade dos últimos jogos. Esse Igor Jesus caiu muito bem no time do Botafogo, um cara que sabe fazer gol, que sabe aproveitar as oportunidades e o Botafogo tem grande chance para se distanciar e conquistar esse título tão sonhado desde 1995 quando não conquistar um título de brasileiro. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.